e olha só a árvore aqui da praça que caiu ontem com quebrou ontem com o temporal mostrar aqui mais pertinho essa flor é tão bonita olha isso e bom dia bem-vindos a mais um vlog hoje é quinta-feira dia 15 estou indo para matiz baby para resolver uma coisa passava a mãe primeiro porque eu tenho que entregar os vasilhantes dela e aí vou pra matiz baby para resolver algumas coisas está uma chuva pequenininha mas hoje eu lembrei de trazer sombrinha eu estava no ponto de ônibus conversando com as conhecidas do bairro e o pessoal falando dos estragos da chuva nem só em casa não teve uma que falou que o pé de mamãe dela se partiu ao meio uma casa foi destelhada teve uma tinta só aquelas portas de vidro quebrou até a porta e o negócio aqui em cima não foi fácil lá em cima parece que eu tô lá em casa não foi fácil não eu passei direto eu esqueci que eu tenho que ir ali primeiro na loja do momento 9 porque eu gosto de fazer as coisas seguindo uma sequência né seguindo primeiro eu venho aqui depois eu vou ali depois eu vou ali sabe para não ter que ficar indo e voltando aí eu passei passando direto esqueci que eu tive aqui bicho me veio na minha cabeça que eu tô precisando de cor laranja na minha vida tipo a minha casa sabe aí vou levar o verde também e vou levar o azul também porque tem uns trabalhos lá que eu pretendo fazer bem colorido no muro então vai tudo e também vai que que eu preciso de fazer mistura e as outras cores eu tenho né é isso por enquanto gente olha que rosa lindo é um rosa escuro só que um rosa muito cheguei as coisas que eu tô fazendo lá em casa olha esse amarelo isso é o que amarelo ocre cara que lindo eu não sabia que aqui tinha que cor essa aqui é o preto tinta fosca preta não não preciso porque tivesse branco aqui eu ia levar mas só tem para tecido aqui da da branca que esse aqui é betume para escurecer as peças não preciso e eu acho que vou comprar mais um vidro desse de cola que eu falei com vocês que tá num preço bom perto daquela que eu tinha comprado da outra vez então eu vou levar também essa aqui eu vou comprar mais dessa pecinha da menor que era 1,50 não tô achando mas vou levar então dessa grande para facilitar a minha vida olha que inspiração legal para algo para fazer em casa né com a madeira 49,99 vocês acham que eu daria né vocês acham mesmo mas as canequinhas são bonitinhas é porque essa canequinha que é um pouquinho maior que essa 7,99 então não deve ser pelo valor do suporte deve ser pelo valor das canequinha né acho que aqui eu peguei tudo aquilo que eu preciso vai ficar barato não apesar de ter pouca coisa vai ficar barato não hein mas pronto tudo que eu preciso aqui já está no carrinho eu falei para vocês aí eu não quero usar sombrinho porque foi em 88 reais só aquelas coisinhas que estavam no carrinho e não tinha tudo que eu precisava que tinha tido de parafuso que eu tive que comprar na loja ao lado mas pelo menos assim são materiais que são essenciais sabe que eu sei que tudo eu vou precisar de comprar na loja ao lado eu vou precisar agora vou na loja de cosméticos da cidade para comprar minha tinta por cabelo o cabelo é o seguinte pera ai 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 eu vou usar o telefone tá se mexendo cara eu não sei que que isso não ó joguei lá pro chão Que doido, né? Eu abri a carteira aqui pra pagar A mulher do... Comprei agora a tinta pro cabelo Descolorante, acetona E base Comprei a tinta da mais barata, né? E comprei mais escura Vou escurecer o cabelo um pouquinho De novo, né? Vivo escurecendo Aí quando vê, clareia porque desbota, né? Aí na hora que eu fui pagar ela Eu até fiquei com vergonha Tipo, eu tive que meio que Fechar a carteira rápido assim Que eu vi o bicho, sabe? Então, cheguei em casa É só o tempo de jogar as compras lá em cima do sofá Colocar umas crianças pra fazer esse cocô Colocar água Dar um lanchinho E tô descendo Pra minha avó Eu tive que tirar o som dessa parte do vídeo Por causa de direitos autorais Nesse momento O Raskolnikoff começou a brincar Com o próprio rabo dele Enquanto minha avó Ouvia o Amado Batista dela Às vezes eu tento mostrar Outros cantores pra ela Porque ela já ouviu Tudo que tinha pra ouvir Do Amado Batista Mas ela é muito resistente Hoje eu tentei Mostrar pra ela Rui Veloso O cantor português Maravilhoso e tal Mas depois ela falou comigo Mas não tem mais Amado Batista, não? E aí eu voltei A colocar Amado Batista pra ela E eu vou te contar um segredo A minha avó pensa Que eu gosto do Amado Batista Do mesmo jeito que ela gosta Só que não Eu só coloco Porque é aquilo que ela gosta de ouvir Aquilo que ela gosta de assistir Ela fica toda alegrinha Acompanhando a percursão Da música Às vezes cantando também A música junto Claro, agora eu já sei de cor Mas saber de cor Não significa que eu goste Desse jeito E gosto é igual o fiofó, né? Cada um tem o seu O importante é que ela fica feliz Quando eu coloco O Amado Batista pra ela O que que tá acontecendo aí? Tá acontecendo alguma coisa? Tá acontecendo, Tinda Alguma coisa Você lembra de mim? Hum? Ah, deu, tá com cheiro de detergente Que eu tava limpando A casa da minha avó Você tá bom? Não te vi ontem? Onde você tava? Hum? Por que vocês saíram tudo correndo aí Tá acontecendo alguma coisa? Hein? Tá acontecendo alguma coisa? Hein, neném? Tá acontecendo alguma coisa? Tinda fala Fala comigo, Tinda Ah, coitadinho Coitadinho Tchau Vou embora, tá? Tchau Onde você vai? Você não vai comigo, não Pra você vir atrás de mim Meus cachorros não vão gostar De te ver lá na minha rua, não Hein? Mas olha Tá andando e me esperando Eu não vou poder te levar pra minha casa Meu filho Meus cachorros vão ficar morrendo de ciúme Pra começar Não se pode isso Tchau Você não vai comigo, não Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu devo ter ido dormir lá pra 5 e meia e tal. Ah, ou seja, eu não dormi quase nada. E aí já levantei, comecei a arrumar as coisas pra ir pra Matis Baby. Fui pra Matis Baby, voltei, deixei as coisas aqui. Depois já fui pra minha avó. Então assim, agora eu tô bêbada de sono. Então eu nem fui na minha tia, porque eu resolvi as minhas coisas lá em Matis Baby. E aí quando eu acabei de resolver tudo, eu olhei o horário e falei assim, caraca, se for a minha tia, eu vou chegar lá, eu só vou poder ficar 15 minutos, 20 minutos no máximo. E depois saí correndo pra pegar o ônibus. Porra, isso não é visita, né? Aí você chega, oi, tudo bem, tá? E já vai embora. Aí eu decidi que eu vou lá no sábado, que aí eu vou especialmente pra visitá-la. E aí no sábado eu não preciso vir com pressa, né? Pra ter que chegar aqui pra minha avó e tal. Então eu vou lá no sábado. E então agora o que eu vou fazer? Aí eu cheguei aqui agora às 5 e pouca, às 5 e 10. Dei comida aos cachorros, arrumei umas coisas, limpei o cocô das crianças. Agora são 6 e 10. Eu vou dormir. Acho que até às 7 horas. Gente do céu, que maravilha! Que maravilha! Eu dormi não até às 7, eu dormi até quase 9 horas. Eu acordei e fiquei um pouco no WhatsApp, conversando com o meu primo, conversando com as pessoas, trocando umas ideias e tal. E aí agora que eu vou guardar as coisas que eu trouxe de Matis Baby hoje. E aí como eu vou guardar, eu vou aproveitar e já ir mostrando pra vocês. Esses são mais parafusos. A pessoa tá sempre comprando parafusos. Que eu comprei na loja, ao lado da loja de R$1,99. Aí na loja de R$1,99, eu mostrei, né? Que eu comprei mais cola. Vou colocar aqui pra guardar. Porque eu vou precisar pra muita coisa. Tava na minha lista de mercado comprar essa escovinha aqui pra lavar a garrafa. Porque eu tô com umas garrafas ali pra lavar e eu não tava conseguindo. Joguei água quente, água fervendo, picabornato, vinagre e tal. E aí tava sempre aquele cantinho ali. Aí eu futucava, colocava um palito com a buchinha ali. Ah, tá dando muito trabalho. Eu falei assim, vou comprar um negócio, né? Mas isso daqui, gente, não é possível isso aqui que custou R$17,99. Eu paguei? Não, eu tenho certeza. Que eu acho que eu não paguei isso não, gente. Será que eu paguei isso? Agora que eu tô vendo o preço aqui R$17,99. Olha isso. Eu não sei se eu paguei isso não. Se bem que ficou em R$88,00 a minha... Eu acho que eu perguntei pra menina quanto que ela me falou outra coisa. Porque se eu tivesse visto assim, que eu paguei R$17,99 e isso, eu falei, toma, devolvo. Não quero isso. Agora eu não sei, já foi, já gastei, já era, né? Então, se foi, se eu paguei... Mas eu acho que não, porque eu comprei muita coisa, sabe? Aí eu comprei mais um pincelzinho do pequeno pra pintura, que custou R$2,99. É um pincel ruim, né? Mas ele é pra pequenas coisas. Um trem de varal que custou R$1,50. Porque eu vou... Ainda mais quando chove, né? A gente tem que fazer mais um montão de varal pra dar conta, né? E aí, eu falei dos corantes, né? Que é os pigmentos, né? Que eu comprei. Porque eu comprei... É porque eu já tenho... Eu tenho o vermelho, tenho o branco, tenho o amarelo, né? Tipo, as cores primárias que vão me ajudar a fazer certas combinações e tal. E faltava o azul pra certas combinações. E aí, comprei também o verde e o alaranjado. Bicho, a minha cabeça tem muita ideia. A minha cabeça tem ideia o tempo todo. Eu só não tenho, é tempo, pra executar todas as minhas ideias. Mas vai dar certo. Uma hora vai dar certo. O alaranjado, eu tô pensando em fazer algumas coisas na parede. Porque, por exemplo, eu tenho o meu cavaquinho. Tenho lá na cozinha, tem um violão que é do mesmo tom. Esse tom de madeira do meu cavaquinho. E aí, eu tô pensando em fazer umas coisas geométricas. Usando o alaranjado. Eu tô precisando de... Alegria. Tudo que eu tô fazendo na minha casa, eu tô querendo colocar mais alegria. Sabe? Mais alegria. Quero que minha casa seja um lugar alegre. Um lugar que você chega... Nossa, que alegria. Que alegria. Sabe aqui. Chega não, no caso, eu chego, né? Aí, aqui, é tudo... Coisinha que eu comprei. Adoro essas sacolinhas assim. Ó, trem pra fechar portão. Se não der pra esse que eu tô fazendo, porque eu acho que não vai dar pra ele. Custou R$9,99 esse negócio. Se não der pra esse negócio, vai dar pra outro portão. O que eu vou fazer, porque o que não falta aqui é necessidade de portão. Aí, comprei... Mostrei, né? Esses negocinhos que vão me ajudar em alguns artesanatos aqui. Comprei mais dobradiças da pequenina. E mais parafusos, só que dos pequenininhos também. Eu tive, por último, que passar no mercado. E aí, bicho... Foi assim. Eu só que eu tive que ir em dois mercados. Num eu comprei. Trigo. Cara, eu descobri que o meu trigo, ele tá... Véi, 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 véi. Eu raramente faço bolo, essas coisas, assim, que em casa, né? Comprei dois limões, porque o meu pé de limão ainda não tem limão. E aí, eu comprei também duas embalagens de sacos de lixo, desses de 100 litros. E aí, vem... É... Cinco sacos de 100 litros. É cinco? Isso. Isso. Cinco sacos de 100 litros em cada um. Porque eu tive que cortar os galhos, as coisas, aquela árvore ali, né? Depois, eu vou ter que colocar tudo bem picadinho, colocar em saco de lixo, pro lixeiro carregar. Se eu for usar essa sacolinha de mercado, que é o que eu costumo usar pra descer, caraca! Vai ser muita coisa. Então, eu comprei esses sacos de lixo. Eu me decepcionei, porque eu fui nesse mercado, porque lá costuma ter uns sacos de lixo, que são, inclusive, de uma fábrica da cidade. Que costumam ser mais baratos e muito melhores, muito mais resistentes. Mas hoje, esses sacos de lixo que são produzidos aqui na cidade, e que costumavam ser mais baratos, estavam mais caros. Então, como é coisa que é pra jogar fora, gente, aí eu falei assim, não, vou comprar, então, o saco de lixo mais barato. Mas eu queria ter comprado do outro. Aí eu tive, tive que ir pra outro mercado, só porque a minha mostarda tinha acabado. Eu gosto de vez em quando fazer batata cozida e colocar, não é muita coisa, não. Um toquezinho, sabe, de mostarda, já dá um sabor pras coisas, né? Só que aí só tinha aquelas embalagens, assim, oito conto, nove conto, aí eu gosto de comprar nessas embalagens, assim, aí acabei comprando ketchup também, né? Que são bem mais baratos, aí dura bastante tempo. Aí comprei leite, o leite achei que tava quatro, quase cinco conto, eu acho que tá caro. Comprei óleo, apesar de não estar precisando, mas o que é que em casa dura muito. Apesar de eu não ter, essas coisas aqui em casa duram muito, eu gasto muito, eu é um pinguinho de nada. Mas comprei porque, pra deixar aí, porque não tem nenhuma garrafa reserva, a garrafa que eu tô usando ainda tem metade ainda, mas fiz comprar de uma vez. E comprei também, agora um grandão, que é o que eu tenho ali, que tá acabando, é menor, de lisoforme. Eu sei que o vinagre é muito bom também, eu uso vinagre em praticamente tudo aqui em casa. Mas eu gostei muito do lisoforme, pra limpezas mais profundas. E assim, desde que eu comecei a ir pra casa da minha avó, a Meryl e o Toastow tem praticamente todo dia, tão fazendo xixi e cocô na cama. Eu acho que é, sim, tipo, pra me provocar, tipo, pra me chamar minha atenção e tal. Aí outro, eu fiquei até tarde, limpando, limpando, limpando lá. Depois que eu fiz, coloquei lisoforme, com água no vidrinho, e eu burro e feio até na cama, até na roupa de cama, até no edredom e tal. E olha, de ontem pra hoje, pelo menos não fizeram, até agora não fizeram. Então, assim, então se o negócio resolveu, eu quero um negócio na minha vida. Cara, eu não me conformo, eu tenho quase toda certeza que eu ainda tinha tinta pro cabelo, só que ele era, eu acho que um 12 ponto, alguma coisa e tal. Que eu ainda pensei assim, nossa, ainda tenho, vou ter que pintar, usar essa tinta, mas tava com vontade de escurecer. Só que eu não tô achando essa que eu acho que eu tenho. Não estou achando. Será que eu usei e não lembro? Não sei, eu não posso confiar na minha cabeça, né? Aí, lá na loja de cosméticos, então, comprei a mais escura, mas não é tão escura assim, tal, né, que eu falei que ia comprar. Claro que eu não vou ficar com a cara dessa mulher, e nem com o cabelo igual, mas isso aqui é um 8.0. Pra quem tá usando 12, dá uma escurecida boa. Eu até ia comprar um 7, tal, mas fiquei com medo de me arrepender. Se bem que assim, eu pinto cabelo, aí eu fico um tempo assim, com o cabelo na cor, né, aí eu começo a lavar o cabelo, começa a desbotar, e volta pra essa cor, volta assim, tipo, então assim, vou escurecer um pouco, vai ser com 8, alguma coisa, cara, não lembro quanto foi, custou esse aqui. É, comprei mais descolorante só, pra raiz, né, acetona, que a minha tá no saldo sim, e mais uma base, que acabou, gente, a base tava 6,99, aliás, os esmaltes estavam 6,99, eu acho um absurdo, um absurdo, pagar isso no negócio, né, mas como eu falei, na minha cidade, tem essa, tem menos opção também, né, e eu tinha que ir lá, pra resolver várias coisas, então comprei de uma vez, quando é que eu vou tentar esse cabelo? Não sei porquê. Hoje é quinta, sexta-feira, amanhã, eu acho que eu não vou fazer isso, porque eu quero acabar uns artesanatos, no sábado, eu vou lá pra casa da minha tia, vou visitar a minha tia, meus primos e tal, no domingo, talvez, no domingo, então, e o cabelo vai ficando sujo, até lá, né, porque tem que pintar o cabelo, o cabelo com o cabelo sujo, então, mas ninguém vai morrer por causa disso, então, aí eu vou, vou me organizar agora aqui, e, eu tenho mais uns treinos pra fazer aqui e tal, acho que eu vou ver a novela, enquanto isso, e aí a gente se encontra no próximo vlog, tchau, tchau.